O Joel, vamos começar falando sobre essa mudança de secretariado aqui em São Paulo, que não é nenhuma surpresa, né? Mas hoje, nossa, demorou, né? Eu achei que esses secretários já estavam atuando faz tempo, mas hoje vai ter a cerimônia de oficialização de dois novos nomes que assumem secretarias em São Paulo, né? De relações internacionais e a de meio ambiente. O João Rossetti é quem vai acompanhar essa cerimônia um pouquinho mais tarde e traz as informações aqui pra gente. Tudo bem, João? Boa tarde pra você. Oi, João. Boa tarde. Fala, gente. Boa tarde pra vocês. Como é que vocês estão aí? Tranquilo? Bem, graças a Deus. Ao carnaval? Sobrevivemos. Graças a Deus, acabou, João. Mais um fim de semana a gente não aguentava. Olha, só antes de falar sobre a aposta desses secretários, eu vou dizer que aqui na minha frente tem um carro de som. Aí eu atravessei a rua, fui perguntar pro pessoal que tá aqui trabalhando se ia ter bloco hoje. Eles falaram, não, meu filho? Calma, acabou. Isso aqui era só uma manifestação que a gente tava subindo ali e tal. Então, realmente, gente, acabou o carnaval. É oficial mesmo, tá bom? O Leão não pode ver um carro de som que já falava manifestação. Não, é carnaval, não. É protesto aqui, assim, de carro. Manifestação pela extensão do carnaval, talvez. Isso, pode ser. Pode ser. E a gente escuta o barulho dos carros, das motos e vai achando que é o surdo tocando, as caixas, vai confundindo tudo. Mas, gente, vamos falar sério aqui. Dois novos secretários vão tomar posse hoje na gestão do prefeito Ricardo Lunes, né? Um deles é o Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa e do Esporte. Ele vai assumir a pasta de Relações Internacionais do Município. O Aldo Rebelo é jornalista, escritor e também tem uma ampla experiência na política. Foi, inclusive, presidente da Câmara dos Deputados. Ele vai substituir a prefeita Marta Suplicy, que rompeu com o Nunes para concorrer na chapa liderada pelo deputado Guilherme Boulos. E, o que é interessante, que faz uma secretaria de Relações Internacionais de um município que, geralmente, não está tão ligado com esse tipo de questão, né? Eles assessoram o prefeito e os órgãos de administração nos assuntos internacionais, tanto bilaterais quanto multilaterais. E também estão aí para captar investimentos e prospectar pontos de recursos disponíveis em organismos internacionais para o município. E também para contribuir para o posicionamento da cidade de São Paulo no exterior. Além do Aldo Rebelo, José Renato Nalini, desembargador de justiça aposentado e ex-secretário estadual de Educação e ex-presidente do TJ de São Paulo, será impostado como o novo secretário de Mudanças Climáticas. E ele já está na pasta desde o dia 5 de janeiro, substituindo o ex-vereador Gilberto Natalini, que aceitou outra proposta de trabalho e acabou deixando a pasta. Esse novo arranjo de secretários tem como objetivo, é claro, dar uma renovada no secretariado do prefeito Ricardo Nunes para as eleições municipais, que prometem ser bem competitivas esse ano. Então, o evento acontece daqui a pouco, às 15 horas da tarde, na prefeitura. Vai ser comandado pelo prefeito. Um palco aqui fora já montado para recepcionar as pessoas. Eu estou aqui ainda falando com o pessoal da entrada para acertar tudo, para conseguir acompanhar o evento lá de dentro. E a gente segue aqui aguardando novas informações. O pessoal deve começar a chegar daqui a pouco. E conforme for, a gente entra aqui para trazer mais detalhes para vocês deste evento aqui na Prefeitura Municipal de São Paulo. Fechado.